Oi, amores, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu sou Eliane e falo aqui de São Pedro. Hoje estou falando aqui do meu carro. Eu ia gravar esse vídeo dirigindo, né? Mas aí, se eu estiver dirigindo e falando, eu vou me distrair. Então, eu falei, não, vou gravar paradinha, mas dentro do carro, porque o assunto é sobre o carro. Vocês sabem, né, amores, que eu estou tirando a minha CNH, né? Fiz todas as minhas aulas teóricas, fiz psicólogo, fiz oftalmo, passei nas aulas teóricas. E aí, fiz minhas aulas práticas, foram 20 dias de aulas práticas. Ontem, antes de ontem, eu fiz uma aula, uma aula extra, né? Porque vocês sabem que quando você termina as 20 aulas, aí a autoescola marca a sua prova no DETRAN. E leva 10 dias para que você possa fazer o seu exame. São coisas do DETRAN, são 10 dias para você fazer. Nesses 10 dias, você pode perder a prática, porque quando você está fazendo as aulas, você está fazendo todos os dias, todos os dias. O certo seria, né, você terminar a aula hoje, amanhã você já ir fazer o seu exame. Mas não é assim que funciona. Você tem que esperar 10 dias para você poder fazer o seu exame. E ontem foi o dia do meu exame. E eu fiz o meu exame. Amores, eu reprovei. Fiquei muito triste. Estou muito triste. Hoje estou melhor. Ontem chorei muito. Já aproveitei para chorar. Tudo que eu não choro há muito tempo, sabe? Está passando uma máquina aqui. Espera um pouquinho. Deixa eu só... Deixa eu cortar, porque essa máquina é muito barulhenta. Espera aí, já vou. Passou a máquina. É assim, amores. Eu moro num bairro super tranquilo. Nunca passa carro. Quando eu vou gravar, passa carro. Passou um trator. Sabe aqueles trator? Até ele subir, demorou. Mas então... Aí eu fiz a minha prova ontem. Eu e minha nora. Minha nora passou, graças a Deus. Fiquei muito feliz por ela. Mas eu... Amores, não sei o que foi que aconteceu. Quando eu estava com o meu professor no carro, estava tudo bem. Eu estava tranquila. Mas quando o avaliador entrou, eu... Quando eu fui ligar o carro, eu já senti que eu estava diferente. Eu já senti... Sabe? A minha mão pesou na hora que eu fui ligar o carro. Eu falei... Ai, meu Deus. Eu preciso me controlar. Eu preciso me controlar. Mas saí bonitinho com o carro. Dei o pisca. Liguei o carro. Dei o pisca. Abaixei o freio de mão. E saí com o carro. Sabe? E saí tranquila com o carro. Mas quando eu fui... Eu... Quando eu fui parar no primeiro ponto. Entendeu? Eu passei um pouquinho do primeiro ponto. Então, eu tive que dar ré para me voltar um pouquinho. Amores, o carro morreu. Por quê? Porque eu estava com a perna pesada. Eu sentia a minha perna direita pesada, que é a perna que fica no freio. A esquerda, eu nem sei como é que eu estava. Eu, para ser sincera para vocês, eu não sei como é que eu estava. Eu estava... Aquele homem entrou no carro. Eu me descontrolei totalmente. Sabe? Eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, que eu suava frio. Aí, quando eu fui virar para trás, para achar o ponto. Eu vi aquele homem estranho olhando na minha cara. Sabe? E é uma coisa que te descontrola. Você, sabe? É uma pessoa como outra qualquer. Mas é uma pessoa que você não conhece. Entendeu? Que está ali. E que você sabe que está ali para te avaliar. Então, ele tem que ficar olhando até no seu rosto. Para ver se você olha no retrovisor. Ele fica olhando nos mínimos detalhes. E é uma coisa tão desagradável, tão desagradável. Que eu meio perdi, o carro morreu. Quando eu fui olhar para mim, voltar para o ponto que eu coloquei a ré. Que eu ia voltar para o ponto para ficar na janelinha traseira do carro. Aquele primeiro ponto. O carro morreu. Aí, o que eu fiz? Ah, Iveta. Mas até aí, eu teria uma chance de passar. Ao invés de eu respirar fundo, colocar no neutro, o câmbio no neutro, para mim ligar o carro, não. Eu liguei o carro com o carro engrenado. Aí, o avaliador na hora falou, moça, desliga o carro que você está reprovada. Gente, quando ele falou isso, eu não acreditei. Eu não cheguei a fazer a baliza, amores. Eu não cheguei a fazer a baliza que eu fiz, não sei quantas vezes. Eu não sei quantas vezes eu fiz essa baliza. Eu estava prática na baliza. E eu, no dia do meu exame, eu não cheguei a fazer a baliza. Eu deixei o carro morrer. E depois fui tentar ligar o carro com o carro engrenado. Aí, o avaliador falou, moça, não tem jeito. Você está tentando ligar o carro, você está ligando o carro com o carro engrenado. Olha, eu só sei que eu tirei o cinto. Eu falei, tá bom, eu já entendi. Não, ele falou, eu escutei ele falar, você está reprovada. Mas quando ele falou isso, eu não sei explicar para vocês o que eu senti. Não sei explicar para vocês. E fiquei, nossa, eu fiquei triste. Fiquei numa tristeza que eu desci do carro, peguei o papel que ele me deu com a minha reprova. Meu professor ficou me olhando, tadinho. Meu professor não sabia o que dizer. Ele, Dona Eliana, ele falou, Dona Eliana, o que foi que aconteceu? Eu falei, ai, comecei a chorar. Aí, comecei a chorar, ele me abraçou. Ele falou, Dona Eliana, eu sei da sua capacidade. A senhora é capaz, a senhora ficou nervosa. Fique calma, Dona Eliana. Vamos marcar o próximo exame. E meu marido com meu filho estava no, sabe, no portão. Porque esse exame aconteceu no ginásio aqui de esportes de São Pedro. Então, meu marido e meu filho ficaram no portão. Então, eles estavam vendo tudo também. Eu não sei se foi isso também que me descontrolou, que me deixou, sabe, nervosa. Eu só sei que uma série de coisas me deixou, sabe, nervosa, né? Mas, gente, aí eu voltei para casa. Sabe aquela sensação de derrota? Sabe quando você se sente derrotada, derrotada. Foi assim que eu me senti. Espera um pouquinho que está passando um monte de gente aqui na frente. Está todo mundo olhando para mim. Ai, meu Deus. É hoje. Incrível hoje. Esse solzinho aqui no meu rosto. Amores, eu estou assim. E essa semana, para completar, peraí, eu acho que eu vou dar uma resinha no carro. Para poder sair esse sol aqui do meu rosto, que está me atrapalhando. Peraí. Agora sim. Mudei a câmera de posição também, porque está dando muito sol. Então, amores, e justo nessa semana de exame, eu tive um problema intestinal. Fui parar na UPA. Então, como eu sabia que eu tinha o meu exame, o que eu fiz para mim não passar mal? Eu não estava segurando nada. Tudo que eu comia, eu não conseguia segurar. Então, eu estava tomando remédio. O médico me passou um líquido para mim tomar durante o dia todo. Sabe? Para segurar, porque me deu diarreia. Eu estava com uma diarreia muito feia. E aí, eu estava muito mal. E eu sabia, né? Olha lá do meu exame. Aí, o que eu fiz? Para mim não ter problema nenhum, eu fiquei dois dias sem comer. Sem me alimentar. Eu só tomava esse líquido. Para dizer que eu não comi nada, eu acho que eu comi uma saladinha de brócolis, com os tomatinhos. E foi isso que eu comi. E eu fiquei dois dias assim, sem comer nada. Porque eu sabia desse exame. E eu queria estar bem para o dia do exame. Porque eu não podia estar doente no dia do exame. Eu fui. Sabe? Eu não fui me sentindo mal. Mas eu não estava bem. Eu estava meio debilitada, meio fraca. Porque eu estava sem comer. Isso te deixa debilitada, né? Mas, amores, não é que eu estou procurando uma desculpa por ter sido reprovada, não. Eu fui reprovada porque... Eu sei porque eu fui reprovada. Porque eu fiquei muito nervosa com o avaliador. Quando aquele homem entrou no carro, eu senti que eu me transformei. A minha mão já pesou na hora que eu fui ligar o carro. Meu pé pesou. Tudo ficou pesado. E eu, infelizmente, não passei. Nossa! Eu me senti assim. Eu me senti muito mal. Muitas pessoas também, naquele dia, não passaram. Muitas passaram. E ver a alegria da minha nora. E aí, depois, eu chegar lá, olha, no portão. Quando meu filho me abraçou, meu marido me abraçou. Eu comecei a chorar. A gente não pôde nem comemorar a alegria da minha nora. Porque minha nora passou, tadinha. Ela estava nervosa, tudo. Mas ela conseguiu passar. Ela se controlou mais do que eu. Eu não tive esse autocontrole que ela teve. Então, agora, amores, é partir para outra. Vou marcar novamente para o dia 13 de abril. Vou tentar mais uma vez. E estou assistindo vídeos de pessoas que, sabe, reprovaram. Para poder compreender o que foi que aconteceu comigo. E como é que eu vou fazer. Porque da próxima vez que eu for, vai entrar um avaliador também no carro. Uma pessoa que eu não conheço. E eu vou ter que saber lidar com isso. Eu não soube lidar ontem com isso. Com a presença dessa pessoa. Ele não foi grosseiro. Não foi nada. Eu nem me lembro da cara dele. Se vocês me perguntarem, Helena, que cara tinha esse seu avaliador? Não sei. Não lembro. Eu só sei que ele entrou. Ele olhou para mim. E falou, bom dia. Aí eu falei, bom dia. Aí ele olhou para mim e falou, podemos sair. Aí eu liguei o carro. Quando eu fui ligar o carro, eu já senti que a minha mão estava pesada. Eu falei, ai meu Deus. Eu falei para ele. Cheguei a falar, nossa, estou muito nervosa. Ele não respondeu nada. E eu fui. Aí deixei o carro morrer. E depois fui tentar ligar o carro com o carro engrenado aí. Aí ele me reprovou. Mas estou confiante. Ontem orei bastante. Pedi muito a Deus. Para que Deus me desse o consolo. Porque eu não quero desistir. Entende, amores? Não quero desistir. Essa habilitação para mim é muito importante. Na minha idade, aos 62 anos de idade, para mim é uma conquista muito grande. E eu vou por ela. E eu vou em busca, entendeu, da realização desse sonho. Então, se você hoje, se você está assistindo o meu vídeo, se você hoje fez o seu exame e não passou, eu também não passei. Eu me solidarizo com você. E quero te dizer, não desista, porque eu não vou desistir. Vou fazer quantas vezes forem necessárias. Até eu tirar a minha carta. Tá bom, amores? É isso que eu queria contar para vocês. Porque eu sei que todas... Porque vocês estavam sabendo das minhas aulas. E eu sei que vocês têm curiosidade de saber como é que está, sabe? Como é que está o processo. Pois é. Estou nessa, amores. Vou continuar tentando. Tá bom? Daqui a mais alguns dias, vou tentar mais uma prova. E se Deus quiser, Deus vai me dar calma, paciência e eu hei de passar. Tá? Bom, amores. O primeiro assunto era esse. O segundo assunto que eu quero comunicar a vocês é que de agora por diante, toda semana no meu canal, eu senti da parte de Deus de trazer uma palavra de Deus aqui no canal para vocês. Não é igreja, não tem denominação, nada disso. Eu vou convidar pessoas, né? Pessoas que eu conheço. Nós vamos começar com o Ivo, que eu sei que vocês gostam muito quando o Ivo traz uma palavra de Deus. Então, eu já pedi para ele se preparar, para ele trazer uma palavra de Deus aqui no canal. Então, eu resolvi fazer um quadro. Toda semana vai ter palavra de Deus aqui. Eu conheço alguns amigos meus e já estou convidando as pessoas. Vou lá na casa delas gravar ou peço para que elas me mandem os vídeos. E eu vou colocar lá no meu canal, porque eu senti de fazer isso. Eu sei que existe muita necessidade e vocês gostam muito, né? Da palavra de Deus. Então, toda semana aqui no meu canal vai ter uma palavra de Deus. Vai começar amanhã. Amanhã, que dia que é? Eu não sei, mas daqui a pouco eu desculpo. Aí vai começar amanhã e eu estou querendo um nome, sabe, para o quadro. Para este quadro. Então, se você tiver uma ideia de um nome bacana, eu vou fazer uma playlist com todos esses convidados. Se eu conhecer um padre e eu sentir no meu coração, eu vou pedir para ele, padre, o senhor pode trazer uma palavra de Deus aqui para o meu canal? Se eu conhecer homens e mulheres, pastores, padres, quem quiser trazer uma palavra de Deus aqui no meu canal, eu vou ter muito prazer. Tá bom? Então, eu queria avisar vocês que amanhã começa, toda semana vai ter uma palavra de Deus e vai começar amanhã. Então, eu peço para você, para que você deixe aí nos comentários. Qual o nome que eu poderia colocar nesse quadro? Entendeu? Conversando com Deus, quinta com Deus, dá aí a sua sugestão, tá bom? A melhor sugestão eu vou, eu vou colocar aqui, sabe, vou dizer o nome da pessoa que deu essa sugestão e vai ser o nome do quadro, tá bom? Então, amores, é isso que eu queria falar para vocês, eu não passei no meu exame, mas estou confiante, vou tentar novamente, não vou desistir. Agora mesmo, eu vou, a minha cachorrinha está sem ração, daqui a pouco eu vou aqui no mercado, vou dirigindo, entendeu? Eu vou dirigindo porque eu me sinto capaz, aqui o meu bairro é muito tranquilo e eu preciso treinar para daqui 15, 20 dias eu estar pronta novamente para tentar passar no meu exame, tá? E para você que não passou, fique firme também, não desista que a gente vai passar e logo, logo eu vou estar aqui contando a minha vitória para vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, amores! Tchau!